Olá pessoal, sou a Angel, professora de inglês aqui do município de Itaperi e essa semana estou aqui para apresentar o lição de casa. Hoje eu vou falar do pré 1 e pré 2. Adivinhem qual é o tema dessa semana? Trouxe até um amigo ilustre aqui, um convidado especial, que é o Udi. Já adivinharam? Isso mesmo, é sobre os pet animals, ou seja, os animais de estimação. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Você tem um animal de estimação? Nós vamos assistir um vídeo que vocês vão acessar lá no lição de casa, vão fazer a pronúncia dos nomes dos animais de estimação, como vocês sabem, esse aqui é um dog. Depois de vocês assistirem o vídeo que estará lá no lição de casa, vocês vão responder a pergunta What's your favorite pet animal? Qual é o seu animal de estimação favorito? E então vocês vão desenhar, pode ser um dog, um cachorro, um cat, um gato, uma turtle, uma tartaruga, um rabbit, um coelho. Não esqueça de colocar o nome do seu animal e como se fala ele em inglês. Se for o dog, o dog. Se for uma turtle, você vai escrever turtle. Mas tudo isso vai ter lá no site da lição de casa para vocês poderem acessar. Já a lição para o segundo, terceiro e quarto ano, o tema desta semana são os vegetables, os vegetais. Vocês vão assistir o vídeo, fazer a pronúncia corretamente e depois desenhar no seu caderno os vegetais que nós teremos lá. Então nós temos tomato, potato, carrot, lettuce, onion, entre outros. Aproveitem para treinar o vocabulário e fiquem agora com a professora Raquel, que vai passar para vocês as atividades para o quinto ano desta semana. See you next class! Olá pessoal, estou de volta para mais uma semana de atividade dos quintos anos. E nesta semana nós vamos falar sobre as escolas ao redor do mundo. Quais são as diferenças e as semelhanças que as escolas têm dos outros países? Pensando nisso, eu deixei um link super legal para vocês lerem, pesquisarem sobre como são as escolas ao redor do mundo. Tem dos países da República Tcheca, da Bulgária, dos Estados Unidos, as escolas na França. Enfim, ao redor do mundo, como são essas escolas. Depois de vocês fazerem essa leitura muito legal, vocês irão acessar o outro link que tem aí de um vídeo sobre as curiosidades dessas escolas. Vocês irão assistir esse vídeo e eu garanto que vocês vão dar muita risada. Após vocês acessarem o link que tem aí, fazerem a leitura, vocês irão pensar qual foi a sua escola preferida, aquela que você mais se identificou ou aquela que você até gostaria de estudar. E você vai escrever no seu caderno. Também você vai anotar as semelhanças e as diferenças que tem das escolas brasileiras com as escolas ao redor do mundo. Feito isso, vocês irão montar uma apresentação, desenhando um mapa da escola escolhida, falando um pouquinho dessa escola, escrevendo o que você mais gostou e porque ela foi a sua escolhida, claro. Depois disso, eu preparei algo super legal essa semana, que é um game. Vocês irão acessar o link que está aí e vocês vão jogar esse joguinho que está aí e vocês têm que capturar as estrelinhas. Quanto mais estrelinhas vocês capturarem, mais chances vocês vão ter de ganhar e melhor ainda. Não pode deixar o combustível acabar, ok? Depois disso, vocês irão anotar os nomes, os names dos países no seu caderno. Então é isso, pessoal. Essa semana é uma semana de muita leitura, de muita pesquisa e de curiosidades muito legais. Depois disso, vocês vão fotografar essas atividades e postar com a hashtag lição de casa, ok? Então por hoje é só, pessoal. Espero vocês na semana que vem. Não se esqueçam de manter a higiene, usar máscara e lavar sempre as mãos. Até a próxima aula. Bye, bye!